Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. E bom, tropa, esse aqui é o videozinho que eu falei pra vocês no vídeo de ontem, tá galera? Que é o último vídeo daquele servidor que eu falei pra vocês, que é o servidor modo sangrenta ou batalha sangrenta, tá galera? Aquele modo que você não consegue raidar, tá? No primeiro dia ali, se você não atualizar a bancada, tá galera? Se você não consegue aprender as formas, tá bom? Bom, nesse vídeo aqui, praticamente, vocês vão ver aí, galera, praticamente todos os motivos por que a gente quitou desse servidor aqui, tá? Apesar de que a gente já tava desanimado desde o começo, tropa, por causa de hack, tá? Mas esse também não é o último motivo, o único motivo, né, Platinovski? Bom, galera, antes de tudo, eu quero falar pra vocês, tá, tropa? Hoje tem live novamente, tá, galera? Pra quem não assistiu a live ontem, corre lá assistir hoje. Lembrando que a live é de segunda a quinta-feira, tá, tropa? Às 8 horas da noite aí, até onde o Alpha aguentar, beleza? Lembrando que as lives, galera, é live de Rust lá no outro canal do YouTube, tá, tropa? Play Alpha Lives, o nome do canal, tá bom? Então, se você não é inscrito lá, já corre, já se inscreve e deixa o like no vídeo, né? Deixa o like na live, né, Platinovski? Bom, galera, olha só o tanto que tá alagando esse servidor, tropa. É impossível andar nesse servidor aqui, galera, nesse mapa, na verdade, né? É impossível você andar de carro, galera, não tem como. Agora aqui ainda tá alagando pouco, eu não cheguei lá dentro ainda do aeroporto direito, né? Ó, olha, você não consegue andar, galera, você vira o carro, aí o jogo trava. Quando você volta, você pensa que o carro tá virando, o carro já desvirou de uma vez. E aí fica nesse lag desgramado, né? E sem falar que o tanque ainda quebra seu carro, né, galera? Porque você fica pensando que tá andando normal no mapa. Quer dizer, você pensa que tá travado, mas pro tanque que tá atirando em você, pra ele você tá correndo normal, né? Então o tanque consegue atirar em você. E sem falar que você fica batendo nas coisas também, né? Você aperta o carro pra virar, do nada o carro trava, aí você aperta pra desvirar, o carro continua virando, né? É um bug bem esquisito, galera, olha isso. Imagina se eu tentar olhar o repórter no local desse aqui, galera. Você fica duas horas ali bugado. Isso nunca mais desconecte, né? Ou o celular explodir na sua mão também, né, troca? Tá complicado, viu? Mas enfim, né, espero que lance logo aí esse Project Evil, né, troca? Porque é um jogo que tá muito esperado por todo mundo aí, né, troca? Um jogo que vai realmente aí, sopreir as nossas necessidades, né, bem? Vai acabar que vem com essa lenda desse leste, né? Vai virar literalmente uma lenda, né, troca? Vai ser o leste esquecido. Bom, galera, falando também em novo jogo, troca, lembrei aqui de uma coisa pra falar pra vocês, uma notícia muito boa, galera, muito boa mesmo. Eu tô criando uma parceria aí, galera, com a Netace, tá, troca? Então é um novo jogo que eles vão lançar, novo jogo não, né, galera. O jogo já é lançado há bastante tempo, porém tem uma atualização, tá, troca? Que é o Bad Lander. Eu ainda nunca joguei esse jogo, tá, galera? Mas eu vou baixar, que eles me mandaram o link aqui pra eu baixar E postar uns vídeos pra vocês aí, tá, galera? Desse novo, desse... nova atualização desse jogo Chamado Bad Lander, troca. Eu nunca joguei esse jogo, mas em breve eu vou trazer pra vocês esse vídeo Provavelmente na parte da manhã, tá, galera? Vou trazer um ou dois vídeos aí pra vocês É... trazer também... Alguns códigos, tá, galera? De skin, algumas coisas pra vocês resgatarem lá no jogo, tá bom? Então vou trazer, vou pegar os códigos lá com eles Aí eu sorteio no vídeo ou na live E aí vocês podem resgatar lá pra quem for jogar esse Bad Lander também, tá? Lembrando vocês, tá, galera, que eu nunca joguei esse jogo Não sei como que é esse jogo, se ele é Battle Royale Ou se ele é de sobrevivência Bom, e voltando aqui pro jogo, galera, olha só Vocês podem ver aqui que eu tô com mais ou menos umas 5, 6 famas na mochila E umas 3, 4 SMG, galera Aqui aconteceu um PVP muito grande, galera Eu consegui matar praticamente todo mundo que veio aqui no drop, troca Praticamente todo mundo Lembrando que um deles era hacker Um ou dois deles era hacker, galera E graças ao Platinovich, né, troca, o Lander Ele não veio junto comigo, galera Ele foi pelo outro lado, né? Como vocês viram no começo do vídeo ali do carro Ele desceu, colocou a cama E foi pelo outro lado, né, troca Na hora, a gente pensou Nossa, a gente podia estar junto Só que a sorte que a gente não ficou junto, galera Que ele foi pelo outro lado Por quê? Porque o hack ficou focado nele Aí o tank foi e matou o hack, né? Aí até que o tank Até que ele voltava aqui no aeroporto, galera Eu consegui matar todos os outros que estavam aqui, troca E foi mais ou menos uns 7, 8 caras, troca Foi um PVP muito legal, galera Muito legal mesmo Consegui pegar todo o luxo de todo mundo Só que não consegui gravar, troca Infelizmente, né? Mas por que eu não consegui gravar? Por que Platinovich você não conseguiu gravar? Porque o Platinovich, galera, começou a ligar, né? Lá no Discord, ligando no Instagram E esse tipo de coisa, galera É por isso que eu falo pra vocês, troca Porque eu não passo meu Discord pra muita gente Não passo o Instagram pra todo mundo É por isso que, na verdade, eu nem crio, né, troca O Discord ou grupo no WhatsApp Esse tipo de coisa, troca Porque eu falo Platinovich não liga Não fica ligando esse tipo de coisa Porque isso atrapalha muito, galera Atrapalha muito mesmo Só esperar, Platinovich Eu já falei Quando eu tiver um tempinho Eu vou lá e respondo todo mundo E não se preocupe E também não se ponha acima dos outros, Platinovich Porque eu vou responder você Depois que eu responder o outro que tá na sua frente, tá bom? Esse final de semana mesmo, né, galera? Como eu falei pra vocês Eu nem entrei no jogo, troca Aí eu entrei no Instagram hoje Pra olhar Tinha mais de 150 mensagens De um Platino só, troca Alfa, responde! Alfa, responde! Responde eu, Alfa! Alfa, responde! Platino! Você acha, Platinovich Que eu vou deixar de curtir o meu final de semana Pra responder coisa de jogo, Platinovich Já falei, troca Eu não respondo nada de jogo Não respondo Não quero nem saber de jogo, troca Nada que seja relacionado a jogo No final de semana, tá? Deu sexta-feira e esquece Não quero saber de jogo É só segunda-feira E é uma dica que eu passo a todos vocês, galera Para de ficar jogando esse jogo Principalmente Lash, troca Esquece esse jogo no final de semana, troca Vai curtir o final de semana Vai beber com seus amigos Vai brincar com seus amigos Sei lá o que que você faz Vai se divertir, bem Esquece esse jogo, Platinovich É uma pena, galera Mas antigamente valia muito a pena, né? Você jogar o jogo no final de semana E, enfim Você ficava 24 horas, né, troca Deixava de dormir pra ficar jogando o jogo É igual era o Free Fire na época, né, troca Dava até gosto de você ficar ali A ver de madrugada Jogando Free Fire com seus amigos e tudo Só que não adianta, galera Chega uma hora que não compensa, mais Que o jogo não tá nem aí pra você Então você não pode ficar ligando pro jogo Dá nem aí pro jogo também E assim fica todo mundo igual, né, bem? Sem falar que você não fica passando raiva, Platinovich Então, deu o final de semana? Vai curtir o final de semana, Platinovich Esquece o jogo Vai tomar aquela famosa aguinha amarela, né, bem? Chega na segunda-feira Aquela ressaca de gramada Então Platino parece um cabelo tomando água Platino? Bom, galera Aqui a gente já tava voltando pra base com todo o luxo Tinha até uns caras vindo atrás de nós ali Mas não tinha como saber quem que era Se era o hacker, esse tipo de coisa Não dá nem pra olhar o repórter Porque você olha o repórter Trava tudo o jogo, né, galera? E aí a gente tinha que cuidar com o tanque Esse tipo de coisa Então você, às vezes, você para pra mirar no cara Do nada o tanque vai e te mata Olha, aqui o mesmo tanque tá mirado em nós, ó Esqueci de dropar a máscara pro Platinovich No chão Achei que lá no loot tinha Mas enfim, galera Aqui a gente conseguiu pegar o loot de todo mundo, tá, tropa? Literalmente todo mundo O nosso carro a gente deixou pra trás Porque tava pegando fogo, né, galera? E qualquer momento o tanque desse um tiro ali Já explodiu o carro Acabava nós morrendo e perdendo todo o nosso loot, tá bom? A gente preferiu voltar pra base de a pé Correndo, voando, esse tipo de coisa Que era bem melhor que a gente arriscar pegar o carro A gente não tinha outro na mochila Não tinha chassi na base também pra fazer outro carro Então a gente tava sem saída, galera A única coisa era correr pra base, né, tropa? Não tinha o que fazer, infelizmente E agora vamos voltar pra base, né, galera? Fazer o Avenger lá, tropa E pegar também a luxo da sala de cartão roxo Tem a outra conta em mim que eu deixei trancada lá Então, galera, tem outro cara correndo de carro aqui em volta da base E é os haki, tropa É os caras que a gente matou lá no aeroporto, ó Agora sumiram Eles não tem coragem de chegar perto, tropa Não desce do carro a dia nenhum Era aquele carro amarelo ainda por cima Bom, galera, vamos ali fazer o Avenger agora rapidinho Ver se a gente consegue pegar o explosivo, né? E a gente pegar o explosivo, galera A gente já consegue raidar até os haki ali Todo mundo aqui que estiver no servidor A gente consegue raidar, tá, galera? A gente tem muito loot na base, tropa Muito loot mesmo Dá pra raidar o mapa inteiro aí, galera Só a gente só precisa do explosivo, né? Então, o Avenger tá aqui Já tomou 35 Tem que cuidar que ele tá travando Socorro Corre Nossa, eu fiquei com 18 de vida, galera Bom, já enchei minha vida Vamos lá Aqui dá pra bugar, ó Mas se não me engano, falta 3 pence, só, tropa O Pratino já deu uns tiros nele ali Mas 3, mais 2 pence já mata ele E tem gente que não sabe desse bug aqui, galera Esse bug aqui dá pra você trocar PVP também, tá? Pro cara que tá do lado de lá Pra ele, você tá atirando atrás da parede Na verdade, não Você tá atirando na quina num bug, tá? Tem como fazer isso também Ó, explosivo, galera Boa Bom, então agora é só raidar o mapa inteiro Explosivo Rock de alta Forja grande Que a gente vai triturar Pegar combustível Ó, tropa Falou dos haki, olha só Olha só quem apareceu aqui O Miser dentro dos haki E ele tá igual a peça ali do lado de lá do muro, ó Sendo que ele pode atravessar o carro, galera Ele atravessa, quer dizer Ele pode atravessar as coisas com o carro Ele atravessa tanto de a pé quanto com o carro Ele atravessa as coisas Não, não, não É outros haki, galera Não é os mesmos, não Esse daí não cheve Ó, tá aqui atrás das coisas Esse daí não cheveu ainda não, tropa Deixa eu tentar correr daqui Eu falei pra cima, pra cima, né? Corre pra frente Fica lá de risco que eu vou correr pro outro lado Vou tentar salvar, pelo menos, o explosivo, né? Eu poderia dropar o Lugitão no chão, galera Na hora eu não pensei, né? Mas poderia ter dropado Pelo menos o explosivo pro chão Eles iam pegar só a Rocks E essas outras coisas, né? Pelo menos o explosivo a gente ia salvar Que era o que a gente precisava mais na troca O problema é que esses haki aí Como eu falei, galera Esses caras, eles não estavam no servidor, tá? Eles são em quatro E esses quatro, eles não estavam no servidor Entrou agora Ó, aqui, galera Tá aqui dentro, ó Ó, o boot desgramado, viu? Ó, não tem como não, galera Não tem o que fazer Caralho Tem uns que ele tem que sair pra mora Pra atirar, né, tropa? E esse dali, não Esse daqui ele tá atirando de dentro das coisas Vou voltar aqui Só pra poder pegar o O report deles, galera Vou poder pegar o ID deles, tá? Ah, lembrando, galera Outra coisa também Tem muita gente que tá postando coisa lá no Facebook Tropa de ID de hackers Coisa, droga Ajuda a reportar, tá? Entra no jogo Não custa nada Ah, mas não vai ser banido Não importa, patinosa Não custa nada Vai que muda alguma coisa Então você chega lá Entra no jogo Pega o ID lá Que você viu no Facebook Rapidinho Vai lá e denuncia Não custa nada É coisa que você vai gastar Cinco segundos Você fazer isso Ó, tem o outro lado Do caso do caramba Me atirando Tem outro aqui dentro, ó Eu quero que o outro aqui Me finalize, galera Porque daí eu pego o ID do outro Ó, aquele lado eu já peguei Vem, platinho de drama Vem, vem, vem Boa, é o outro Aquela eu já denunciei Agora eu vou denunciar esse daqui Aqui, ó Só copiar o ID, galera Pronto, ó Você chega aqui e entra no jogo Deixa eu nascer aqui rapidinho Aqui, ó Você entra no jogo rapidinho Você vem aqui, ó Lística de amigo Encontrar amigo Você vem aqui e coloca o ID E aperta em procurar Pronto Já vai aparecer o platinho Você vai lá e já denuncia rapidinho, galera Não custa nada Aqui você coloca qualquer coisa mesmo, ó Bom, galera Mas então é isso aí Amanhã eu começo a postar pra vocês Sobre o outro servidor só, tá bom? E o vídeo eu acho que eu acho que eu acho